Quem é Vivo sempre aparece e está de volta! Deixa aqui, vamos conversar com as meninas agora, tá bom? Acabou o show de fofura. Você que vai gravar o vídeo? Oi, fala oi. Gente, hoje eu estou aqui com uma mão com... Hoje eu estou aqui, gente, com uma mão com unha, com a outra sem, porque eu falei assim, eu preciso gravar esse vídeo, se eu for fazer a unha, maquiagem, arrumar cabelo, não vai sair hoje. Vou ter que gravar assim agora, de certo. E se eu pegasse, gente, se eu parasse para me arrumar, esse vídeo não ia sair e hoje eu preciso aproveitar para gravar os vídeos que tem aqui para me gravar, porque senão não vai sair vídeo. Então, gente, vocês relevem isso aqui, porque eu sei que vocês querem vídeo. E hoje eu estou aqui para falar para vocês como foi que eu descobri a minha segunda gestação. Gente, até agora não estou acreditando que eu estou grávida de novo, gente, juro para vocês. Eu estou, assim, muito, muito feliz, eu estou muito contente com esse presente que Deus deu para a gente. Assim, de início foi um bom, um susto, foi um baque realmente quando eu descobri. Vocês têm aqui eu descobrindo a gravidez, confirmando o positivo, né, que foi fazendo o teste. Então, hoje eu vim aqui para conversar, para falar para vocês os meus sentimentos, todas as coisas que eu senti diante da novidade de estar grávida de novo. Para começar, esse bebê provavelmente foi feito assim no mesmo dia que o Miguel, se não no mesmo dia, muito perto do Miguel. O primeiro dia da minha última menstruação foi no dia 20 de outubro e essa minha última menstruação, ela veio com algumas coisas diferentes. Eu mestruei, gente, quem tem nojinho, pula essa parte, tá? Mas saíam algumas coisas estranhas que não saíram antes, sabe? Tipo, pedacinho de carne. Eu cheguei a imaginar que eu estava grávida e que eu tinha perdido o bebê. Eu achei que estava menstruando e eu, na verdade, estava perdendo o bebê. Eu cheguei a imaginar isso. Mas eu acho que foi, tipo assim, a limpeza profunda do meu útero, porque ele já estava sentindo também que ia vir outra criança por aí. Porque saiu bastante coisa. E uma coisa que eu me lembro muito da gestação do Miguel, que eu tive quando eu estava grávida dele, eu também tive nessa gestação, que foi uma pequena perda de líquido. Foi um líquido que escorreu de mim, assim, um pouquinho, não foi muita coisa não. Mas um líquido, sim, que escorreu e que eu não sabia controlar esse líquido e que não sabia de onde vinha. Um líquido meio... Não é transparente, é um líquido esbrançado, só que ralo como água. Então, aconteceu isso na gestação do Miguel também. E aconteceu nessa gestação. Gente, eu via as pessoas falando de gestação e elas sempre comparavam a primeira com a segunda. Eu ficava assim, pra que elas comparam? Mas não tem como você estar grávida de novo, você não comparar as coisas que você sentiu da primeira vez. E aí, gente, eu tive essa... Foi a primeira coisa que eu tive, foi essa pequena perda desse líquido. Eu ainda pensei assim, nossa, eu tive isso só quando eu estava grávida do Miguel. E eu perdi bastante líquido também uma vez. No finalzinho da gestação do Miguel, eu achei que fosse a bolsa que estava estourando e não era. Era a mesma consistência e a mesma cor desse líquidozinho que eu perdi, mas bem pouquinho no início da gestação. E aí, teve um dia, assim, do nada. Acho que foi, assim, uns dois dias depois da concepção. Eu não sei o dia exato da concepção, infelizmente, eu não sei. Eu não me prevenia, então eu não tomava anticoncepcional. Eu não usava a camisinha e nós fazíamos um método de coito interrompido, que é uma coisa que eu já falei pra vocês antes. E muita gente falou, hum, então não vai demorar ter bebê aqui não. Porque coito interrompido não é método contraceptivo. Eu sei disso, mas era o que a gente usava aqui em casa. E aí, eu senti um dia, teve um dia que eu deitei, assim, na minha cama. E eu senti alguma coisa, assim, não foi o bebê mexendo. Mas eu deitei, passei a mão na minha barriga, deitei de lado, assim, ó. Como eu fazia quando eu estava grávida do Miguel. E me veio a sensação de gravidez. Eu deitei ali, eu estava grávida, deitada ali, passando. E eu, do nada, me veio, tipo, Uou, mas por que que você tá fazendo isso? Você não tá grávida? Para com isso. Aí eu fiquei, tipo, com isso na cabeça, né? E aí, um dia também, eu tava orando. E eu orei, Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa meu marido. Abençoa os meus filhos. Que eles sejam bem. Mas de novo veio. Mas você tá pedindo pelos seus filhos? Você só tem um filho. E eu realmente, não foi pedindo pelos meus filhos futuros, não. Era como se eu já tivesse um filho que eu tava orando. Do nada, eu fui e falei assim, gente, ok. E eu fiquei muito intuitiva, gente. Muito intuitiva, muito mesmo. Eu sentia muito que eu tava grávida, sabe? Inclusive, é... Inclusive, eu fiquei muito maternal, assim. Em questão de outros bebês. Tem uma amiga nossa que tem um bebê de cinco meses. E o dia que eu vi ele, eu fiquei, tipo... Eu preciso de um bebê pra mim. Eu já tava grávida. E eu fiquei, tipo... Eu preciso de um bebê pra mim. Eu quase que falei pra ela, dá ele pra mim, sabe? Quase não. Eu falei, dá ele pra mim. Deixa eu ficar com ele. Se você precisar, deixa ele comigo. Do tanto que isso da maternidade, estar grávida de novo, tava gritando dentro de mim. O meu relógio biológico tava assim... Uou! Vai ser mãe de novo! O meu relógio biológico tava desse jeito. E aí, com isso, gente, vieram algumas outras coisas. Que eu senti... Gente, tô dizendo pra vocês, foi tudo na intuição. Eu senti muito desejo de comer tomate com sal, limão e pimenta. E assim, eu tava em casa, do nada. Eu lembrei da minha gestação do Miguel, quando eu tava de pouquinho tempo. Que o tio do Paulo Henrique tinha feito esse tomate desse jeito. E é só de eu lembrar, minha boca enche d'água. O tio do Paulo Henrique tinha feito esse tomate desse jeito. E eu lembrei disso na hora. E me veio uma coisa assim... Eu quero comer, eu quero comer. Liguei pro Paulo Henrique, passa no mercado, compra limão, compra pimenta. Que em casa já tinha tomate. Porque eu quero comer. E aí, ele passou, ele comprou e eu comi. Eu até fiz um stories no dia. E todo mundo... Uou! Você tá grávida, não sei o quê. E eu imaginei que eu não estava. Até conversei com algumas pessoas no Instagram. Eu falei assim... Vocês sabem que na gravidez do Miguel... Eu senti desejo de comer tomate também. E aí, eu comi... Lembrando de quando eu estava grávida dele no início. E que eu quis comer... De quando eu estava grávida dele no início. E que eu comi isso. Eu queria comer igualzinho eu tinha comido quando eu estava grávida dele. Foi muito incrível isso. E eu comi horrores. Dentro disso, veio algumas outras coisas. O Miguel, um dia, veio mamar meu peito. E ele chegou assim, ó... Fez uma cara, tipo assim... Aí, ele chegou bem pertinho do meu peito. Fez assim... Hum... Desse jeito. Mas ele continuou mamando. Mas a frequência dele no peito diminuiu, assim, ao 70%. 70%. Ele já não era de ficar muito no peito. Agora, então... Ele tá quase largando. A gente vai falar sobre isso. Sobre a amamentação na gravidez. Mas isso em um outro vídeo. E aí... Isso também me fez pensar. O que muita gente tá assim, tipo assim... Uai, Laysa, mas como assim? Você nem tava com atraso menstrual. Você já desconfiou da gestação. E eu... Eu... Eu senti muita intuição. E aí, gente... O que aconteceu comigo também... Eu passei a acordar várias vezes durante a noite pra fazer xixi. E a única vez na minha vida que eu acordava de madrugada pra fazer xixi era quando eu tava grávida. E aí eu falei assim... Esse negócio tá errado. Esse negócio tá muito errado. E... Errado não. Certíssimo, né? E aí... No domingo eu tava em casa e um amigo nosso falou pra mim assim... Laysa, do nada. Ele veio falando assim... Você tá grávida? Eu falei pra ele... Não. Não que eu saiba, mas tem possibilidades. E eu sempre quis ser mãe de novo. Sempre tava doida pra ter um filho de novo. É... O Paulo Henrique, ele era meio receoso de ser pai novamente. Porque, gente... Requer muito de uma família, de um pai, de uma mãe ter um filho. Quem dirá dois. Então, isso pro Paulo Henrique a gente teria daqui mais de um tempo, né? Acabou que não foi como a gente imaginou. Mas... Aí eu falei pra ele... Não. É... Não estou grávida, não. Provavelmente não. E aí ele falou pra mim... Compre um teste de gravidez. Aí, minha filha... Eu já não dormi direito à noite. Acordei mais do que o normal pra fazer xixi. E no outro dia eu mandei mensagem pra minha amiga e falei pra ela... Amiga, eu sei que eu já falei algumas outras vezes de gravidez aqui. Porque eu já falei mesmo pra ela que eu tava grávida outras vezes. E... Mas essa vez eu tô sentindo. Eu tô muito intuitiva. O Miguel tá muito grudado comigo. O Miguel, tipo assim, muito grudado mesmo. O tempo todo grudado. O Miguel nunca foi um bebê manhoso. Ele passou a ficar mais manhoso e mais choroso. Falei pra ela... Alguma coisa tá acontecendo. Aí eu já fiz igualzinho na gravidez do Miguel. Se eu não tiver grávida, eu vou correr e vou comprar anticoncepcional. Porque eu fiquei assustada com a possibilidade de estar grávida de novo. É... É porque, gente... É um baque muito grande, né? Até assim... É... Eu fiquei muito assustada no dia. Eu não tive uma reação, tipo... Pá! Positiva, né? Da minha... Do meu... Da minha... Do resultado do teste. Eu tive... Eu fiquei feliz. Mas eu não conseguia demonstrar essa felicidade. Porque além de estar feliz, eu estava preocupada. Como eu iria avisar o Paulo. Como eu iria falar pro Paulo. E como eu iria falar pras outras pessoas. Que eu estava grávida de novo. Porque muita gente me falava... Ah, você tem que esperar mais tempo. Você tem que esperar mais tempo. E como é que eu ia falar pra essas pessoas. Que não tinha como eu esperar mais tempo. Porque eu já estava grávida. Porque nas duas últimas semanas. O que a gente mais falou foi sobre gestação. Foi muito incrível. Porque parece que tudo levava a isso. Sabe? Tudo levava a gestação. Então... É... Eu fiquei muito preocupada. Fiquei muito preocupada com a reação do Paulo. Como ele iria reagir. O que ele iria achar. Sobre eu estar grávida de novo. Eu fiquei com medo dele meio que querer me culpar. E meio que querer me julgar. Porque a gente já havia ido ao médico pra mim tomar anticoncepcional. E eu não tinha tomado. Então... É... Eu sei que é uma coisa que os dois faz junto. Mas eu fiquei realmente preocupada. E... Eu dormi. Nesse dia. Na segunda-feira eu dormi. De segunda pra terça. Eu acordei. Pensando assim. Nossa. Se eu não estiver grávida. Se o teste tiver dado errado. Porque apareceu uma lista muito clarinha. Mas tava lá a lista. Se não tiver. E agora. Foi aí que eu fui comprar o teste de gravidez. Da... Clear Blue. Né? Que é aquele que mostra semanas tudinho. Fui lá. Gastei 18 euros comprando esse teste. E foi quando eu gravei pra vocês. Aquele vídeo. Que foi anunciando a gestação. Porque eu queria uma coisa mais bonitinha. E no dia do vlog eu não tinha conseguido fazer do jeito que eu queria. E gente. Quando eu vi. Toda aquela... Toda aquela felicidade que vocês viram. Gente. Foi real. Não foi nada ensaiado. Não foi nada... Tipo... É... Forçado. Foi realmente real. Porque... Quando eu acordei pensando. Esse teste deu errado. E eu não tô grávida. Eu comecei a viver um luto. De uma coisa que... Eu achei que eu não tivesse grávida. Então eu fiquei meio que de luto. E eu... Não. Eu preciso estar grávida. Eu quero estar grávida. Eu fiquei triste. Achando que eu não tava. E aí eu corri e comprei. Quando eu vi o positivo ali. Gente. Foi um alívio tão grande pro meu coração. Foi aí que eu comecei a... A ficar mais tranquila em saber que eu tava grávida realmente. E aí quando eu vi aquele positivo ali. Gente. Pra mim foi a melhor coisa do mundo. Eu fiquei muito feliz. Já mostrei pra todo mundo. Já liguei pra todo mundo. Aquela reação que vocês viram. Foi uma reação tipo super real. E aí eu fui no... E aí eu já liguei pro meu médico. Já marquei com ele. O exame de sangue. E nós fizemos o exame de sangue. Na quinta-feira. Eu descobri na segunda. E eu fui fazer o exame de sangue. Na quinta. E na sexta-feira. Cedinho. Ele me ligou. Pra falar que eu realmente estava grávida. E nisso. Eu já tinha começado a ter alguns outros tipos de sintomas. Que foi. Comecei a ter um pouquinho de enjoo. Um pouquinho de... Eu já estava muito cansada. Sabe? Já estava muito cansada. Mas como eu tenho a pressão baixa. Eu imaginei que o cansaço fosse devido a pressão baixa. Aí eu comecei a ficar... Eu já estava desanimada. Tudo isso. E... O dia que eu fiz o teste de... De... O exame de sangue. Eu já estava com um dia de atraso. E aí... Até hoje estou aí com atraso. E agora é real, gente. Estou grávida mesmo. Mas... O que eu quis trazer com esse... A minha intenção de trazer esse vídeo aqui. É pra... Alertar algumas pessoas que talvez estejam desconfiando. As coisas que eu passei. As coisas que eu senti. Que talvez você está sentindo e passando pela mesma coisa. Ou com alguma coisa ou outra. Igual. E que talvez vai poder te ajudar a desvendar esse mistério. E você está com medo. Preocupada. De você realmente estar grávida. Não fique com medo. Não fique preocupada, gente. É muito... Uou! Estou grávida. Mas é muito bom. Depois que você acostuma com a ideia. Você saber que você vai ser mãe novamente. Que tem um bebê dentro de você. Sinceramente, gente. É algo que... Que não tem preço, sabe? Não saia desse vídeo, gente. Sem clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir lá no Instagram. Porque eu estou fazendo chuva de stories lá pra vocês. Eu estou super, hiper, mega ativa lá no Instagram. Cheia de fotinhas pra vocês. Vai ter muitas fotinhas com barrigão de inspiração pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E agora vocês ficam aí, gente. Com vários vídeos. Diário de gravidez no primeiro mês. Que hoje a gente está encerrando o primeiro mês. De segundo as datas ali que eu dei pro médico. Acho que a gente também vai falar sobre isso. Vamos ter a amamentação da gravidez. Se pode ou não pode. Todos os mistérios em volta disso. Vamos ter vários, vários vídeos mesmo, gente. Vários conteúdos por aqui. E eu espero muito que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.